Vamos falar de Série D agora? Vamos! Antes de mais nada deixa o likezão aí, me segue aqui no Mais Inter Futebol todo dia no meu perfil Eu falo de todas as divisões do Campeonato Brasileiro Falo de Campeonato Europeu, que você não perde nada sobre futebol meu amigo Então vamos lá, falando aqui dessa partida aqui que foi bastante inusitada na Série D A Arquemes é um time que está muito mal ali na tabela no seu grupo E Só tem 5 pontos, é o Lanterna Enfrentou o Ceilândia que é o líder, agora com 24 pontos O Arquemes jogando em casa, o Ceilândia simplesmente não tomou conhecimento Andrade marcou o primeiro gol, os 37 minutos do primeiro tempo O que parecia que iria ser um jogador equilibrado Se o Ceilândia vencesse, iria ser ali um pouco difícil, apertado Mas que nada mano, o segundo tempo começou a loucura Romaro fez o segundo gol E aí o Almeida marcou o terceiro gol Depois o Dias marcou o quarto gol, perdão E aí 3 gols seguidos ali do Almeida de novo O mais interessante disso tudo aí é que foram 4 gols em 6 minutos Ou seja, estava 3x0 além até então Beleza, vitória normal Mas 7x0 do nada mano Aí não, aí eu tenho que fazer um vídeo né pai E aí E aí E aí E aí